Como se estivesse a falar com uma pessoa, exatamente. O METE ELIZAROFF foi conhecido em Portugal há cerca de 35 anos atrás, através de uma comunicação realizada em Barcelona, da qual nós tivemos conhecimento. Deslocaram-se, então, três colegas portugueses do Hospital de São João, Santos da Cunha, José Neves e Joaquim Multinho, que foram observar a palestra do professor Elizaroff a Itália. Vieram maravilhados. Eu pertenciei a essa equipa, trabalho, não fui, mas pertenciei a essa equipa e, a partir daí, envolvemos-nos no desenvolvimento do METE ELIZAROFF em Portugal, no geral, e, em particular, no Hospital Escolar de São João, no Porto. Nunca mais parámos, nomeadamente dois daquela equipa, Santos da Cunha e Manoel Azevedo, que sou eu. O método teve a dificuldade de tudo que é novo e uma dificuldade acrescida, que foi ser uma coisa nova. Um pensamento novo, uma maneira completamente diferente em abordar o osso, e abordar as partes moles, uma coisa nova. Estávamos habituados ao clássico, que era chamado A.O., ao gesso, à placa, aos parafusos, e aparece-nos um homem que nos diz que consegue fazer reaparecer osso que tinha desaparecido e que, definitivamente, nós considerávamos o caso perdido. Custou, como tudo que é novo, custou, mas o METE ELIZAROFF realmente acabou por vencer em Portugal. E nos países de língua portuguesa também, o Brasil de imediato, estudiamos no primeiro grupo luso-brasileiro, cá no Brasil de imediato, e depois houve um desenvolvimento, por exemplo, em Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe, no qual eu participei. Muitos colegas já estudaram o método em Portugal, bastantes praticam o método de ELIZAROFF, ou o método de ELIZAROFF com o aparelho de ELIZAROFF, ou com outros aparelhos que respeitam a metodologia de ELIZAROFF. Está ativo, se a pergunta é, o método é um método que está presente? Está. Está presente em Portugal? Aplica-se? Aplica-se bastante. Agora, obviamente, para os casos mais complicados. Quando os casos não são tão complicados, toda a ortopedia e traumatologia usa, chamemos-lhe assim, o clássico. Deixam ficar o método de ELIZAROFF para os casos complicados. Em exceção, são aqueles que fazem o método de ELIZAROFF e, de um modo geral, utilizam essencialmente na traumatologia logo de início e não só para as complicações que nos aparecem. Perguntaram também se o método de ELIZAROFF tem futuro. Tem. Tem futuro porque ele baseia-se numa coisa muito simples. Permitam que a natureza cuide e trate do doente e o médico nos traga o trabalho que a natureza quer fazer para a sua cura da sua doença ou da sua patologia. Portanto, como a ideia de ELIZAROFF é intervir o máximo, ajudando a natureza com o mínimo de dano e o mínimo de atuação exterior que possa prejudicar o corpo humano e prejudicar a capacidade que o seu corpo tem de regeneração, obviamente que este método acaba por não me perder, vai manter-se.